Fico abismado do tanto de gente que ainda não sabe que você pode testar, jogar e quem sabe até ganhar dinheiro com qualquer jogo NFT sem precisar comprar nada. Se você não tá ligado disso, eu fiz esse vídeo aqui pra você. Você simplesmente decide quais são os NFTs que você precisa ou que você quer testar, experimentar ou usar num jogo e eles são enviados diretamente pra sua carteira pra você experimentar. Melhor de tudo, de graça e você ainda recebe um cupom pra ganhar diretamente na sua carteira 5 dólares como um presente de boas-vindas. Então são só vantagens aqui. Eu já tinha usado essa plataforma quando eu tava jogando Voxes. Ela se chama Luch Rush, mas agora eu peguei umas cartinhas do Gods Unchained, peguei umas lentes do Crypto Unicorns e eu vou mostrar isso aqui pra vocês hoje. Então se você tá pronto, vamos ver como é que funciona a Luch Rush. Antes você começa a me perguntar se isso é seguro, eu já vou adiantar que sim, é seguro. Tem mais de 100 games dentro da plataforma, tem mais de 1 milhão em volume de transação, a empresa é toda certificada, o time tá sempre botando a cara, eles também estão lá no portfólio da Paradigma, vocês podem conferir lá. E tem também uma auditoria da Zellick, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira conferir. Eu não sei vocês, mas segurança sempre é a minha primeira preocupação quando eu vou mexer nessas plataformas. Então beleza, Luch Rush, qual que é a primeira coisa que você vai fazer aqui? Obviamente, criar a sua conta. Eu vou deixar no primeiro link da descrição desse vídeo e também fixado nos comentários, o convite pra você se cadastrar por ele e já chegar recebendo aí 5 dólares. Só você clicar no link, fazer a sua conta. Então é só você vir aqui no site, o Luch Rush.com, você pode criar a sua conta. Como eu já tenho uma conta criada, eu vou simplesmente logar usando o meu Google aqui mesmo. Beleza, eu loguei na minha conta. Vocês vão ver que de cara eles falam pra você baixar a carteira pra ter uma experiência completa. E eu recomendo que vocês baixem, tá pessoal? Clica nesse botão aqui e ele vai abrir a loja do Chrome pra você baixar a extensão da carteira da Luch Rush. É uma carteira que já tem mais de 8 mil usuários, simplesmente adiciona no seu Chrome como uma extensão e ele vai automaticamente criar a carteira pra vocês aqui. O que é interessante vocês terem a sua carteira da Luch Rush? Porque ela tem crédito infinito aqui na plataforma, né? Eu vou falar disso mais no final do vídeo, sobre a diferença entre você colocar os NFTs que você pega aqui na sua carteira da Luch Rush versus na sua carteira pessoal da MetaMask aí. E aí pra você receber esses 5 dólares diretamente na sua wallet, você precisa alugar um NFT na plataforma e devolver ele depois direitinho. Detalhe, você precisa conectar alguma carteira que você já tenha usado em outras aplicações. Você já tem, por exemplo, jogado jogos com ela. Se você for conectar uma carteira 100% nova que você nunca tem usado pra nada, aí você vai ter que depositar alguns tokens na Luch Rush pra servir meio que de garantia. E isso não é por mal, rapaziada. Se eles fossem deixar qualquer carteira fazer parte disso, o pessoal ia criar mil carteiras e ia pegar 5 dólares em cada. Então, se você não quiser ter que depositar nada pra testar aqui, só conectar uma carteira que já tenha sido usada em outras coisas, foi assim que eu fiz. Vale também lembrar que se você estiver procurando algum jogo específico na Luch Rush e você não encontrar, você pode vir aqui no chat, no canto inferior esquerdo, e pedir no chat pra eles o jogo, né? Eles não devem demorar muito, eles podem adicionar pra você. Ou se você tiver alguma dúvida, precisar de algum suporte, pode falar com eles também, inclusive em português. E aí, como você consegue pegar até 125 dólares de NFTs emprestados aqui na Luch Rush, eu peguei aqui diversas cartinhas do Gods Unchained, que é um jogo que eu adoro, pra montar um deckzinho mais legal pra mim. Rapidinho, eles estão disponíveis pra você. Eu só linkei a minha carteira da Luch Rush com a minha conta do Gods Unchained. Aí, se você tiver alguma dúvida de como é que você faz pra ligar a sua carteira da Luch Rush com a sua conta do Gods Unchained, aqui na própria página do Gods, na Luch Rush, se você clicar aqui em See More, embaixo da descrição do jogo, ele vai te dar o tutorial aqui, inclusive, pra você fazer essa conexão. É muito, muito, muito simples. E aí, eu aproveito pra falar de um detalhe importante aqui. Nem todo NFT eles vão ter a pronta entrega. Então, você consegue ver aqui, ó, que eles te entregam esses daqui em um minuto. Mas vai ter alguns que eles não vão ter a pronta entrega. Então, você precisa dar um tempo pra eles te entregarem. Então, olha só, aqui tem alguns que eu aluguei e eles falam que eles vão me enviar isso daqui em até 24 horas. Então, diversas vezes ele tem o NFT a pronta entrega pra você, mas às vezes eles vão lá arrumar o NFT pra te emprestar. Então, eles pedem essas 24 horas, que é o tempo deles comprarem o NFT pra você. Isso é massa, né? Então, amanhã as minhas cartinhas vão chegar. Amanhã eu tô de serviço nos bombeiros. Então, eu volto aqui depois de amanhã pra gente testar essas cartinhas dentro do jogo. Não sai daí, já volto. No dia seguinte... Salve, queridos. Enfim, cheguei em casa. Tá aqui todas as minhas cartinhas, né? Que eu peguei do Gods Unchained aqui na Loot Rush. Já estão todas na minha wallet. E agora já montei o meu deckzinho. E finalmente, vamos testar ele. Vamos ver como é que ficou. Bom, é que hoje já é sábado, né? Então, a ranked do fim de semana tem até prêmios mais especiais. Gods Unchained, ele é um dos jogos com NFT mais antigos que tem. É basicamente um jogo de cartas, parecido muito com o Magic. E que tem um aspecto colecionável também muito forte. Você vai gerenciando seus cristais de energia pra baixar suas cartas, sejam elas magias ou criaturas. E acabar com a vida do seu oponente. Existem duas formas que você pode ganhar dinheiro, de fato, nesse jogo aqui. Conforme você vai jogando, você vai ganhando algumas cartas. Essas cartas podem se tornar NFTs e podem ser vendidas num mercado. E conforme você vai jogando a ranked do jogo, né? O modo competitivo. Quanto mais vitórias você acumular dentro de uma semana, mais tokens Gods você recebe. É assim que funciona o play to earn do jogo. Em resumo, você só precisa jogar o jogo. Se você quer entender melhor como é que esse jogo funciona, eu tenho um vídeo completíssimo aqui sobre Gods Unchained aqui no canal. É só você ir lá assistir ele. Será que ele já desistiu? Mas tarde demais pra ele, né? Olha, eu ainda consegui atacar meu bichão forte aqui. Mas é tarde demais pra ele. Acabar com isso daqui. E GG! Cara, muito bom como melhorou o deck. E olha que eu não montei o deck completo, hein? Não montei o deck completo. Tinha outras cartas que eu poderia ter pego lá na Loot Rush. E eu acho que eu vou pegar elas, porque, enfim, cara, ficou muito legal. Só esse testezinho mínimo aqui. Vou pedir mais cartas lá, com certeza. E aí eu peguei também duas lands do Crypto Unicorns, que é um jogo que eu sempre tive curiosidade de testar. Na Loot Rush eles têm tanto os unicórnios quanto as lands. Então dá pra brincar legal, inclusive ganhar uma graninha. Eu não sei exatamente quanto é que tá rendendo esse jogo aqui, mas eu vi um cara falando no Discord que os NFT se pagam em coisa de 3 a 5 meses. Então vale dar uma pesquisada se te interessa. Vamos lá pro Crypto Unicorns, ver como é que ficaram essas lands aqui dentro do game. Vamos ver como é que é o Crypto Unicorns. Essa é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Como eu falei pra vocês, é um jogo que eu sempre tive curiosidade, mas eu nunca testei de fato. Eu peguei aqui também alguns unicórnios, então eu vou mandar eles pra dentro do jogo. Eu já posso até conferir as minhas duas lands que já estão aqui, né? Ah, eu acho que alguém já jogou isso daqui. Olha lá, o kart level 6. Alguém já jogou isso daqui, olha só que interessante. É, eu posso inclusive plantar algumas coisinhas, vamos ver. Vou colocar algumas coisas aqui meio aleatórias, já que eu não conheço ainda qual é o meta de se plantar. Eu vou plantar de variados aqui pra eu começar a entender bem o jogo. Eu não preciso dos unicórnios pra plantar, mas os unicórnios aceleram isso daqui. Mas eu vou precisar dos unicórnios pra fazer várias outras coisas. Eu preciso que eles apareçam aqui no jogo pra mim. Pra poder construir as coisas. Mas basicamente, além de gameplay aqui, é um joguinho bem de fazendinha. Quem tá jogando aí Pixels, por exemplo, é um jogo relativamente bem similar. Então eu tenho aqui essas duas lands pra administrar. Interessante lembrar que lands adjacentes, assim, do mesmo tipo, elas dão um bônus. Então quem sabe você for pegar lá no Loot Rush, pegar lands do mesmo tipo e pegar várias. Quanto mais você conseguir juntar, assim, melhor, claro. Vai dar mais trabalho pra você administrar. Mas basicamente, um jogo de fazendinha. E aqui nesse kart eu consigo vender as coisas. Deixa eu ver como é que eu faço pra vender aqui. Na verdade eu não consigo vender nada porque eu não tenho nada. Os unicórnios já estão dentro do jogo. Já estão aqui locados dentro do jogo. Mas é porque eu acabei de plantar. Então só depois que eu colher que eu poderia usar o kart aqui. Então vai ficar um pouquinho difícil de eu mostrar pra vocês o land gameplay. Tem as outras casinhas aqui pra eu construir, mas enfim, eu preciso dos recursos. Apesar de já ter alguém jogado nessa land, eu não tenho recurso nenhum na minha carteira, né? Então eu tenho que começar de fato plantando. E aí daqui 7 horas eu iria colher e aí começar a progressão no jogo. Mas eu posso vender tudo que eu farmar imediatamente aqui nesse kart. E é basicamente assim que funciona o play to earn das lands do Crypto Unicorns, né? Tem os outros modos que eu ainda vou explorar. Vamos dar uma olhada no joust aqui. Ah, a arena tá ativada sexta e sábado. Hummm. Pô, que pena. Eu não vou poder mostrar pra vocês a gameplay. Não vou poder testar agora, né? Só no final de semana. Mas vamos ver como é que funciona essa briga aqui. A animação é legal. Nossa, esse aí tá bolado. Será que eles são os top ranks? Os brabos dos unicórnios? Olha. Essa gameplay eu acho que é automática, tá, rapaziada? Mas eles têm os status, têm as coisas que vão... O... O Squiggly Mag fez mais pontos. Onde o 2. Parece que ele tem um item equipado nele aqui também, mano. Mas é interessante. Ah, o dinheiro é uma inteligência. Opa, nocaute? Caraca, o nocaute é o cara que ganhou o round 1. Pode voltar. Não vai voltar. Caraca, o bicho tomou um hit só. Bom, interessante isso daqui. Aí, claro, você vai ter que entender os status dos unicórnios. O pessoal deve bridar os unicórnios melhores pra brigar nisso daqui. Eu não sei se tem como fazer um upgrade dos unicórnios. Eu imagino que ainda não, né? Seja só o NFT puro. Mas interessante. Vou dar uma olhada nisso, inclusive, pra ver melhor os unicórnios que tem lá na Loot Rush. Eu confesso que eu peguei dois aqui, quaisquer, pra eu testar. Mas lá eu sei que tem vários tipos de unicórnios. Então, talvez existam unicórnios mais fortes pro Jousting. Unicórnios mais fortes pro Farm. Tem que ver, tem que estudar como é que funcionam esses status deles aqui. Pra pegar o melhor unicórnio possível. Porque eu quiser fazer aqui dentro do jogo, né? Mas, pô, muito interessante esse modo aqui. Pena que ele só funciona no final de semana. Bom, parece bacana o Crypto Unicorns. Parece ser um joguinho bem casual, bem tranquilo, né? Um joguinho de Farm que eu deixaria aqui no meu segundo monitor. E aí vai administrando a Fazendinha. Quando chega o fim de semana você joga o Jousting. Parece que tem outros modos de jogo chegando nesse game também. E tem outras formas de ganhar com, acredito que Staking, coisas desse tipo. Os tokens desse jogo são o Rainbow Milk e o Rainbow. Eu acho que no jogo da Fazendinha você vai coletando o leite. Depois você transforma ele no Rainbow, vendendo as coisas no mercado. É um jogo que parece que quem entende tá tirando alguma graninha. Como eu falei pra vocês, eu vi um relato no Discord sobre isso. Por isso que me interessa esse jogo aqui. Parece que tem algum potencial de play to earn. E aí, rapaziada. Tudo que vocês ganharem usando esses NFTs da Loot Rush é seu. Não tem que repartir absolutamente nada com eles. É importante falar isso, porque senão algumas pessoas vão pensar que é como se fosse aquele sistema antigo de escolinha. Não é o caso, ok? Beleza, então vamos ver aqui direitinho, passo a passo, como é que você vai fazer pra pegar os NFTs que você quiser aqui na Loot Rush. Bom, a gente já tinha criado a nossa conta, né? Então agora a gente precisa ligar a carteira. Tem esse botãozinho aqui da carteira. E eu posso simplesmente clicar aqui em Connect Wallet. Ele vai conectar com a MetaMask. E aí, seja a carteira Loot Rush, seja a MetaMask. Esse aqui que é o botão que vocês vão apertar. E aí, rapaziada, aqui na extensão da carteira da Loot Rush, se vocês marcarem esse daqui, ó. Esse botãozinho, ele fala o seguinte. Tornar a Loot Rush a sua carteira padrão. Se eu ligar esse botãozinho aqui, ele vai ligar com a minha carteira da Loot Rush. Então eu dou um F5 e eu posso conectar com a minha carteira da Loot Rush aqui, ó. Clica em MetaMask. E aí ele me mostra a minha carteira Loot Rush. E eu vou verificar ela. Beleza, eu tô conectado com a minha carteira Loot Rush. Se eu quiser conectar com a minha carteira MetaMask, com a minha carteira pessoal, aí eu preciso desligar esse botão de tornar a minha carteira padrão. E aí ele vai pedir justamente a MetaMask. Vai abrir a extensão da MetaMask aqui pra você logar e assinar direitinho o seu acesso. Beleza, aqui dentro da plataforma é tudo muito simples. Na página inicial aqui no Home, ele vai ter a lista gigante, gigante, gigante de jogos que estão aqui dentro da Loot Rush. Então você pode pesquisar o jogo que você tá buscando. Você provavelmente vai encontrar ele aqui. Voltando lá pra cima, tem aqui a abinha de como funciona. Então aqui tem a explicação de tudo. Se você tiver alguma dúvida, você pode dar uma lida nesse artigo aqui. Ou então, como eu falei pra vocês, falar com esse chat aqui. Eu até perguntei se eles respondem dúvida em português. E eles falaram que sim, respondem em português. A terceira aba é a aba dos aluguéis. Então aqui que você vai gerenciar tudo que você tem alugado. Tudo que tá pra chegar. Tudo que você pegou emprestado aqui na plataforma. Vai tá tudo listadinho aqui, bonitinho pra você gerenciar. Depois tem a aba de tokens, você pode ver tudo que você tem aqui dentro. Eu tenho, por exemplo, 50 mil SLP dentro da plataforma. E a última aba, confesso que eu nunca usei, é pra você listar o seu NFT. Então se você quiser emprestar o seu NFT pras outras pessoas através da Loot Rush, você pode aqui também. Eu nunca fiz, mas você pode testar. Se você tiver interesse e tiver NFTs parados que você queira alugar. Como eu fiz pra alugar uma carta aqui, eu vim no Gods Unchained, é o jogo que eu queria pegar. E aí eu pesquisei pela carta. Eu peguei um deckzinho aqui na internet, que eu tô afim de testar. Pesquisei a carta. Eles têm a carta aqui. Adiciono ao meu carrinho. Note que essa carta aqui, ele me pede 24 horas pra entrega, beleza? Então, a carta que eu quiser adicionar, os NFTs que eu quiser adicionar, eu posso adicionar múltiplos. E aí ele vem aqui pro meu carrinho. Ele tá aqui, ó. E aí eu posso definir aqui quantos dias que eu quero alugar. Eu quero alugar, por exemplo, por 7 dias. E vocês vão ter esse cuponzinho aqui. Vocês podem clicar no cuponzinho e ele deixa tudo 100% gratuito pra vocês. E aí é só clicar em continuar e pegar a carta pra sua conta. A mesma coisa eu fiz no Crypto Unicorns, né? Você procura aqui pelo jogo. E aí tem aqui, ó. Crypto Unicorns, Crypto Unicorns Lens. Eu vim aqui nas Lens, por exemplo, e peguei as Lens que eu queria e aluguei elas do mesmo jeito. E aí, meus amigos, uma vez que você vai devolver os NFTs aqui pra plataforma, existe essa aba aqui em cima, que é o My Rentals. E aqui você consegue gerenciar tudo que você pegou com a Lutrush. Lembrando, se você se cadastrar, você tem um cupom de 125 dólares. E as coisas aqui, elas têm um valor por dia, né? Que geralmente é centavos. Olha aqui, ó. Esse unicórnio, por exemplo, que eu peguei é, cara, nem um cento de dólar por dia. Você tem 125 dólares. Então, assim, dá pra alugar bastante, bastante, bastante coisa. Mas deixa eu devolver um unicórnio desse aqui só pra fins didáticos e depois eu posso pegar outro. Inclusive, devo pegar unicórnios melhores. Então, eu vou marcar um aqui. Eu clico aqui pra gerenciar o meu ativo, no caso, o unicórnio. E aí eu vou retornar esse unicórnio pra plataforma. Oh, será que não? Ah tá, ele tá travado no jogo. Vamos destravar ele lá rapidão. Agora é só esperar a Polygon desfazer essa transação aqui de travar o unicórnio na minha conta. E eu vou poder devolver ele aqui na Loot Rush, que vai ser o Sleek Muck Luck. Beleza, foi aqui o unicórnio. Então, vamos lá pra Loot Rush devolver o Sleek Muck Luck. Eu vou aqui em retornar. Vou clicar nele aqui e vou retornar ele pra Loot Rush. E aí o retorno tá em progresso e daqui a pouco eles vão pegar de volta esse unicórnio. E aí, enfim, eu posso vir aqui e pegar outra hora que eu quiser. Cara, é realmente muito, muito, muito simples. Aqui na página inicial você escolhe o jogo, escolhe os NFTs que você quer. Seleciona os NFTs que você quer. É como se fosse um carrinho mesmo, como se fosse uma compra num e-commerce, por exemplo. Ele vai jogar isso pra sua carteira e depois você devolve aqui na aba My Rentals. Sem, sem, sem segredo, rapaziada. E aí, querido, se você conectou a sua carteira pessoal, se você alugou um NFT e depois você devolveu ele com sucesso, é nesse momento que você tá elegível aí pra receber os 5 dólares na sua carteira. Acredito eu que eles mandam em Ethereum. Então, criou a sua conta com o link que tá aqui embaixo. Lincou a sua carteira, pegou um NFT, devolveu um NFT, 5 dólares. Esse foi o processo utilizando a própria carteira da Loot Rush. Lembrando que você tem crédito infinito nessa wallet deles. Mas, se você quiser jogar os NFTs pra sua própria carteira, tem como também. Eles mandam os NFTs pra sua carteira pessoal, se você quiser. Mas aí você precisa ter créditos na sua conta. Seja com cartão de crédito ou seja depositando tokens aí dentro da plataforma. Vão acabar servindo aí como uma garantia do empréstimo, né? Pra você simplesmente não chegar aqui e pegar um NFT e sumir. Claro que daí vai ter um limite, né? Do quanto que você pode alugar. Conforme você vai usando e você vai fazendo tarefinhas, esse limite vai aumentando, né? Bem parecido com o cartão de crédito, né? Conforme você vai usando, o banco vai te liberando mais limite. Mas isso é maneiro porque você pode ter a custódia total do NFT. Tá dentro da sua wallet, né? E às vezes essa wallet tá ligada na sua conta do jogo. Você precisa que o NFT esteja dentro dela. Tem como. Então, pra isso você vai conectar não a carteira da Loot Rush, mas a sua Metamask ou a carteira que você estiver utilizando lá na plataforma. E aí você pode ir lá e configurar um cartão de crédito ou então depositar fundos ali dentro. Rapaziada, esses cupons pra alugar tudo de graça não vão durar pra sempre. A ideia aqui no futuro deles é que você vá pagando uma assinatura pra ter acesso a todos esses NFTs aqui. Tipo, eu acho essa plataforma simplesmente genial. Muitas vezes eu já deixei de experimentar um jogo porque eu não queria comprometer o meu dinheiro comprando uma NFT pra isso. Porque vai depois que eu não gosto, né? Então aqui você pode pegar a vontade e testar tudo que você quiser. Então vai no link aqui embaixo, já cria a sua conta, pega os NFTs que você quiser, experimenta tudo, quem sabe ganha um dinheiro jogando. E eu agradeço demais por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Te desejo sempre muita saúde e até a próxima.